Vita é minha Mamãe, eu quero Da chupeta Da chupeta Pra bebê não chorar Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Da chupeta Da chupeta Pra bebê não chorar Olho as pequenas, mas daquele jeito Tem muita pena não ser creia de peito Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar um olho eu já fico sem ato especian Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe da chupeta, da chupeta Da chupeta, pra ele dar um churador Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe da chupeta Da chupeta, da chupeta 1, 2, 3, 4 Acabou! Não vai haver um tomai Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebe não chorar Não vai haver um tomai Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebe não chorar Não vai haver um tomai Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebe não chorar Não vai haver um tomai Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebe não chorar Não vai haver um tomai Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebe não chorar Não vai haver um tomai Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebe não chorar Não vai haver um tomai Não vai haver um tomai A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Abre-se, rei-eso, rei-eso Abre-se, rei-eso, rei-eso Abre-se, rei-eso, rei-eso Abre-se, rei-eso, rei-eso Abre-se, rei-eso Quero que vives no respetado O bicho, rei-eso Abre-se, rei-eso Rei-eso Chegou a dar-se Segui, a dunque me änumido Se não aparece meu turno Vamos lá. 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 Vamos lá.